Música Um objeto não identificado que acredita-se ser um fragmento de um meteorito caiu em uma praia perto de Tel Aviv, em Israel. A polícia israelense divulgou essas imagens gravadas em telefones celulares que mostram algo em chamas na cidade de Bat Yam. Testemunhas disseram que o objeto começou a queimar quando atingiu o chão. O objeto foi levado para ser analisado por especialistas. Música